Faltam poucos meses para o início da Copa do Mundo de Overwatch 2018. E como vocês sabem, o Brasil vai estar concorrendo sim na disputa por essa taça, por esse prêmio incrível. E olha só que legal, já foram anunciadas as datas dos Jogos do Brasil no evento. Então já se prepara para deixar aí marcado os dias para você poder assistir os Jogos do Brasil durante a Copa do Mundo de Overwatch 2018, beleza? O site oficial da Blizzard já está listando os dias dos Jogos. Os Jogos do Brasil vão ocorrer durante os dias 7, 8 e 9 de setembro. Vai ser sexta-feira, dia 7 de setembro, sábado, dia 8 de setembro e domingo, dia 9 de setembro. Os Jogos vão rolar na Blizzard Arena Los Angeles, que vai ser em Burbank, Califórnia. Se você, por acaso, estiver passando por Los Angeles ou ser da região mesmo, você já pode acessar o link que está na descrição desse vídeo para poder ver preços de ingressos e informações variadas para poder estar no evento de forma ao vivo e presenciar os games do Brasil. Agora, caso você não tenha o cacife para estar em Los Angeles, como a maioria dos brasileiros, não se preocupe. Você vai poder assistir todos os Jogos da Copa do Mundo de Overwatch por live stream. A Blizzard vai estar fazendo sim a transmissão de todos os eventos, portanto fique de olho nas redes sociais oficiais, tanto da Seleção Brasileira de Overwatch quanto da Blizzard Brasil. O evento terá cobertura completa também aqui na Central, portanto não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads e nenhuma das nossas notícias quando a gente trouxer alguma novidade sobre a Seleção Brasileira na Copa do Mundo desse ano. Beleza? Lembrando, galera, para mais novidades, já sabe o que fazer. É só te ver os links na descrição para poder seguir todas as redes sociais da Seleção Brasileira. Lembrando, marca aí na agenda em 7, 8 e 9 de setembro. Sexta, sábado e domingo são os Jogos do Brasil que vão estar rolando na primeira fase de grupo do Overwatch World Cup 2018. A gente conta com a sua presença, a gente conta com o seu apoio e com a sua torcida para a gente poder dar todo aquele apoio para a Seleção Brasileira neste ano. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Marquem aí na agenda e chequem os links na descrição. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais! Marquem!